Fui doido, doidinho pra ver O seu piscine no peito Tem esse pequenininho pra mudar a grandona Tem esse pequenininho pra mudar a grandona Vessa cavalona, vessa cavalona Vessa cavalona, vessa cavalona Vessa cavalona, vessa cavalona, vessa cavalona Toma, já tava lona, toma, toma, já tava lona Baby, 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 sem pequenininho Tô doidinho pra ver o seu piscino plate Minha pimp não se rabe então, ela já tá louca Faixa que eu sento pra você, eu nunca vou falar não Vou tirar sua mão de ela Vem doidinho pra ver o seu piscino plate Vem sem pequenininho pra mudar a grampona Vem sem pequenininho pra mudar a grampona Peça cavalona, peça cavalona Peça, 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 peça Peça, 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 tanga lona Peça, peça, tanga lona Peça, tanga lona Peça, tanga lona Toma, já tava lona Toma, toma, já tava lona Baby, 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 sem pequenininho Tô doidinho pra ver o seu piscino plate Vai matar o peço Minha pimp não se rabe então, ela já tá louca Faixa que eu sento pra você, eu nunca vou falar não Vou tirar sua mão de ela Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.